Eu ia perguntar, então, pra gente fechar esse tópico da vida de solteiro. E aí, realmente quem tá solteiro não tá perdendo nada? Eu acho que não. Você acha que não? Não. Tem, sei lá, as pessoas, então, tem mais vantagens estando solteiras. Eu acho que tem mais vantagem, porque se você hoje não acha realmente aquilo que você se encaixa, eu parto do princípio que ninguém muda ninguém. Tá. Então, é melhor eu estar solteira e feliz do que junto e infeliz. E, de repente, na minha infelicidade, abrir uma brecha pra traição. Não tem uma coisa que eu condeno é traição. Então, assim, vou ficar solteira. Mas eu sou, por exemplo, o que eu falo? Eu sou uma Fernanda solteira e eu sou uma Fernanda namorando. Solteira eu tô ali. Vou, saio com as minhas amigas, vou. Não tem, vai ter dia que eu vou sair pra ouvir uma música, tomar minha cerveja e ficar de boa. Vai ter dia que eu vou sair pra realmente conhecer alguém. Então, existem essas duas vertentes. E quando eu tô namorando, eu tô namorando. Então, é uma outra Fernanda. Então, hoje, se você fizer uma análise, eu digo que a vida de... O relacionamento hoje, as pessoas estão banalizando hoje. Ah, se não der certo, do que um mês eu mando embora. Ah, se não der certo, mora longe, eu arrumo outro. Enquanto eu estiver com ele, eu tô com o outro. Se o outro der certo, eu largo desse aqui e outro. Porque isso acontece, né? Então, eu acho que tá solteiro, mas eu tô feliz. Então, né? Tá solteiro, mas não tá sozinho, né? Já tem aí o ditado. Tem a diferença. Existe uma diferença estrutural de uma mulher estar solteira e um homem estar solteiro. Quando um homem, ele tá solteiro, significa que ele não arrumou ninguém ainda. Na maioria dos casos, né? Generalizando ali, você tem uma pequena exceção e tal. Mas generalizando, significa que esse cara não arrumou alguém fixo que se comprometeu com ele num acordo mútuo de fidelidade. Já da mulher, não. Significa que ela tem opções, muitas vezes, só que ela não quer dar exclusividade pra ninguém. Ela não quer se fechar numa monogamia. Então, existe uma diferença, provavelmente, na quantidade de pessoas que estão se relacionando. Os homens solteiros, muitas vezes, eles estão se relacionando muito menos do que uma mulher solteira. Por causa dessa diferença estrutural. E a mulher também não precisa mais encucar daquele negócio de acreditar na mudança das pessoas. Porque existe uma gama tão facilitada. Eu vejo ela como se fosse o técnico de um time que tem Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né? E você pode fazer substituições com grandes potenciais. Toda hora você troca. Toda hora você troca. Por quê? Você não precisa mais encucar. Porque a visão da mulher é o seguinte. Quem acredita na mudança das pessoas é o dono da transportadora. É, exatamente. É isso. É verdade. Gostei dessa. É verdade. É fato.